Outro dia alguma pessoa me pediu no comentário do monitor sobre o modelo do monitor do flyback, que é esse aqui, porque o dele estava danificado. Veja o que aconteceu com o meu aqui. Primeiro e único defeito dele furou ali. A plaquinha com o modelo está lá, mas está bem ruim de ler. Eu ganhei uma TV de tubo de 20 polegadas da Philips e está aqui, o flyback da Philips é esse aqui, é o AT2079 A8 ou A0, Philips Indústria Brasileira, ou 08011 FT8153. E este é o flyback dali. Então, o amigo aí que fez o pedido, que eu não lembro quem é, eis aí a informação que você precisa.